Essa é mais uma aula da nossa playlist Boladona sobre princípios de economia. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo, porque eu ajudo você com as principais certificações do mercado, CPA 10, CPA 20, CEA, ANCORD, CFP, com aulas como essa que você vai ver aqui, mas também com estudos de caso, para você sair da superfície, para você aprender o mercado financeiro para valer, tá bom? Esse vídeo faz parte de uma playlist, que é uma playlist sobre princípios de economia que caem em todas as certificações. Nessa aula a gente vai falar sobre a taxa Selic e o CDI. Importante você entender que essa aula faz parte da nossa playlist, e essa é a nona aula. Eu quero que você veja os vídeos anteriores, eu estou deixando o card aqui com o link para você assistir, tá bom? Vamos lá. Nessa aula a gente vai falar sobre a taxa Selic, que é o principal instrumento que o Banco Central tem aí para definir custo do capital e por aí vai. Então vamos lá. A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros de empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. Aqui nesse canal já tem muito vídeo onde eu explico bem o que é a Selic, o papel dela, e aí eu faço estudos de casos sobre o resultado da Selic quando o Banco Central divulga, tá bom? Se você quiser se aprofundar mais, nós temos vídeos aqui. São uma aula para que você possa entender do assunto e se você está estudando para a certificação manjar desse Paranáue aí. Mas ó, seguinte, o Banco Central, através do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, define qual vai ser a meta da taxa Selic para aquele período. A meta da taxa Selic é nada mais, nada menos do que quanto que o Banco Central entende que nós podemos ter de taxa de juros, qual que é o limite que ele entende que nós podemos ter de taxa de juros. E ela é chamada de custo primário do capital. Quando eu estou gravando essa aula, a Selic meta está em 13,75%, tá? A Selic over, que é o que eu vou explicar aqui, está em 13,65%. Por quê? Porque os participantes do mercado financeiro, as instituições financeiras, estão emprestando dinheiro entre si, tá? Usando uma determinada taxa. E o Banco Central, ele vai operar no mercado interfinanceiro, emprestando, tomando emprestado, enfim, naquilo que nós chamamos de open market, mercado aberto, para garantir que essa taxa efetiva, a Selic, esteja abaixo da meta. A meta é 13,75%. A taxa Selic efetiva é 13,65%. E eu disse que representa o custo primário do dinheiro, porque o teu banco, o banco que você trabalha, o banco que você vai trabalhar, o banco que você tem conta, quando ele vai captar recursos, o ponto de partida dele é captar recursos pagando a Selic over, a Selic efetiva, 13,65%. Então, o banco toma dinheiro emprestado a 13,65% e aí ele vai emprestar para o cliente dele, vai emprestar para você, para mim, para uma empresa. É de se esperar que se ele tomar a 13,65%, não é de se esperar que ele vai cobrar 13,65% do cliente dele. Ele vai cobrar mais. Mais quanto, Tiago? Depende. Depende da operação que ele vai fazer, depende se o cliente dele apresenta uma garantia ou não, depende do prazo daquela operação, depende da classificação de risco daquele cliente, tá bom? Então, o custo do crédito na ponta, ele vai ter, sim, uma referência da Selic, mas não dá para a gente achar que, ah, não, o banco tem que cobrar a taxa Selic, porque não faz sentido, porque existem outros custos, existe o tal do spread bancário, tá bom? E aí, olha só, só para a gente falar, eu estou usando essa apresentação, caso você não tenha baixado ainda, você pode baixá-la gratuitamente, tá? O link para você baixar está aqui na descrição, é só clicar, você vai baixar essa apresentação, e nessa apresentação tem os slides das nove aulas da nossa playlist, tá? Essa playlist de economia tem nove aulas no total, essa é a nona, aliás, tudo que é bom dura pouco, está acabando, né? Você pode baixar para você acompanhar, fazer as suas anotações, imprimir caso queira, tá? É só clicar aqui. O que é, portanto, a Selic Over? A Selic Over é a taxa de juros efetiva, tá? Aquela que o Copom decide, lá na sua reunião, é a Selic Meta, 13,75 no dia que eu estou gravando essa aula. A taxa Over é a taxa efetiva, é aquela que de fato interessa, tá? Quando a gente fala, ah, tá, o produto de investimento paga ali a variação da Selic, não é a Selic Meta, é sempre a Selic Over, tá? A definição dela aqui, ó. A taxa Selic Over refere-se à taxa apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. O que que acontece? Todos os dias acontece o seguinte, tá? Eu vou até tirar isso aqui para a gente rabiscar. Todos os dias, existe um volume de negociação no mercado interbancário. Banco A emprestando dinheiro para o Banco B, que empresta para o C, e que empresta para o D e assim sucessivamente. Isso acontece todo santo dia aqui no nosso mercado. Então, imagina o seguinte, que o Banco A chegou para o Banco B e falou, Banco B, você me empresta aí uma grana, Banco B? Aí o Banco B falou, empresto sim, quanto você gostaria emprestado? Ah, eu gostaria aqui, ó, de 5 bilhões de reais. Exemplo, tá? Ah, tá bom, eu te empresto. Só que, veja bem, Banco A, eu vou te emprestar 5 bilhões de reais, você precisa me oferecer uma garantia. Por quê? Quem é que garante que você vai ter dinheiro para me pagar, hein? Hã? Aí o Banco A dirá o seguinte para o Banco B. Claro, Banco B, eu sei como as coisas funcionam. Olha só, eu tenho aqui na minha carteira, tá? Títulos públicos federais, que eu comprei no passado, está aqui comigo. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou enviar para você esse título público, tá? Eu envio e você me envia a grana. O que que acontece? Se por alguma razão eu, Banco A, não te pagar, você usa os meus títulos, recebe lá do governo e está tudo certo, né? Porque, afinal de contas, o Banco A, no passado, emprestou esse dinheiro para o governo comprando títulos públicos. Essa transferência desse título é chamada de lastro, tá? E nós vamos dizer o seguinte, esse lastro vai ser a garantia da operação. Então, todas as operações que são realizadas no mercado interfinanceiro, que possuem entre si esse lastro e esse lastro é título público federal dentro dessa natureza, a média dessas operações tem uma taxa, né? Essas operações tem uma taxa, esse empréstimo vai ter uma taxa. A média dessas operações vai ser a nossa Selic efetiva ou a nossa Selic over, tá bom? Então, como os bancos estão emprestando dinheiro todo dia entre si, dando títulos públicos como garantia, nós temos aí a média que gera Selic over, que é a nossa taxa Selic efetiva. Historicamente, tá? A Selic over fica 0.10 abaixo da Selic meta. Então, quando eu estou gravando essa aula, quanto que está a meta? A meta está 13,75. Quanto que está a over? A over está 13,65. É isso que acontece aqui de um jeito bem simples, é assim que tem acontecido. Tudo bem? Então, você já entendeu como que a gente chega na Selic over, tá? Eu vou avançar aqui e apagar tudo. E aí, ó, o banco central opera no mercado de títulos públicos para que a Selic efetiva, ou seja, para que a Selic over, para que essa taxa, tá? Esteja em linha com a meta da Selic. Então, ó, o copom define a meta da Selic. E aí, como que a gente vai garantir que o mercado vai trabalhar dentro dessa meta? O banco central vai operando ali no mercado junto com as instituições. Ah, os bancos estão demandando muito por título, então a demanda está muito grande, isso vai influenciar no preço que influencia na taxa, o banco central opera ali. Tá bom? Então, assim você entende a Selic over. É importante você entender a Selic over porque a Selic over, ela tem vários impactos na nossa economia. Além de ser referência, porque é o custo primário do capital, além de ser referência para os demais investimentos, para as taxas de juros, também é uma referência para a emissão da dívida pública, certo? Já que o Tesouro Nacional emite títulos da dívida pública. ele não emite títulos só indexados a Selic, mas alguns deles sim, tá bom? Só que aí, a Selic over nos gera a taxa CDI, aliás, a taxa CDI, a taxa DI, que vem do CDI. Fiz aqui uma sopa de letrinhas danada, só que, olha só, a definição está aqui, só que antes da gente ir para a definição, deixa eu falar uma coisa, se você quiser estudar com a T2, estudar comigo, ter aulas completas para a sua certificação, o link do nosso site está aqui na descrição desse vídeo, tá? Você pode clicar para você conhecer os nossos cursos, se matricular em um dos nossos cursos preparatórios para a certificação e vir estudar comigo. Você vai ter aulas completas, aulas atualizadas, a nossa postila sempre atualizada, o nosso suporte, onde você pode tirar dúvida comigo ou com os demais professores. Você tem acesso ao nosso banco de questões que atualmente, somando todos os cursos, tem mais de 3 mil perguntas, todas comentadas em vídeo, individualmente, para você, um painel de desempenho, para você saber em que módulo você está bem, qual módulo você precisa melhorar, tá bom? Então, se você quiser uma ferramenta que vai potencializar os seus estudos de verdade, onde você vai aprender o conteúdo para valer, o link do nosso site está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Convido você a clicar para conhecer. Vamos falar do CDI e aí eu tenho uma informação que é legal você entender. O CDI, ele gera a principal referência para os nossos investimentos de renda fixa. Se você não viu ainda, com certeza, você vai ver ao longo da tua jornada no mercado financeiro, ah, um determinado produto pagou a variação do CDI, 100% do CDI, 90% do CDI e assim sucessivamente, CDI, ó, definição quadrada na tela, os certificados de depósitos interbancários são títulos emitidos pelos bancos como forma de captação ou aplicação de recursos excedentes. Ele foi criado lá na década de 80, tá? E são aplicados com prazo de um dia com o objetivo de melhorar a liquidez de uma determinada instituição financeira. Olha só, lembra do nosso desenho que eu falei do Banco A tomando dinheiro emprestado do Banco B? Olha aqui, ó, o Banco A chegou lá no Banco B, pediu dinheiro emprestado pra ele, né? Pediu lá 5 bilhões de reais emprestado e aí, o Banco B disse assim, te empresto esse dinheiro, Banco A. Qual é a garantia que você vai me oferecer? Disse o Banco B ao A. E o Banco A falou, claro, eu vou te oferecer títulos públicos federais. O que você acha? Legal. Lá, a gente tira a taxa Selic Over. Aquilo é uma operação compromissada, lastreada em título público federal. Agora, o que acontece? O Banco B diz pro Banco A, ei, Banco A, qual é a garantia que o senhor vai me emprestar, vai me oferecer? O Banco A dirá o seguinte, la garantia soy yo. Banco A vai dizer pra ele o seguinte, olha, Banco B, eu não vou te transferir títulos públicos não, tá? Eu vou emitir pra você um título chamado CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. Esse documento comprova que você tem 5 bilhões pra receber de mim, que eu tô te devendo isso a uma taxa X. Isso aqui é um título privado, tá bom? E aí, a média dessas operações vai gerar aquilo que nós conhecemos como taxa DI, certo? Errado! Olha só, deixa eu te explicar, deixa eu te dar contexto. O volume de transação de CDI no Brasil atualmente é muito, 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 muito baixo. E exatamente por isso que hoje a gente encontra a taxa DI em outro local. mas é importante você entender a origem dessa taxa DI e por que que a gente mudou não é mais de acordo com o CDI. Olha só, até alguns anos atrás, as empresas, os bancos, eles tinham uma coisa chamada de floating muito grande. O que que é floating? Floating é o tempo em que o dinheiro ele saiu da sua conta e foi pra minha, mas ele ficou flutuando em um período. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Se você passa pra mim, pro Tiago, um cheque, tá? Que é uma forma de pagamento como os maias utilizavam, vamos supor, tá lá no seu cheque lá, mil reais, aí eu deposito na minha conta esse cheque. O que que acontece? Acontece que no dia que eu deposito na minha conta, esse dinheiro sai da sua conta, mas a depender de praça, a depender de uma série de fatores, ele vai demorar dois dias pra chegar na minha, tá? Então, esses dois dias o dinheiro tava flutuando, né? Ele não tava nem na sua conta nem na minha, ele estava naquilo que a gente chama de floating. Isso acontece com cheque, isso acontece com os boletos que a gente paga, tá? Tem ali um prazo pra receber. Acontece que com o avanço da tecnologia, com a emissão de TEDs que começou lá no ano 2002, agora, mais recentemente com PIX, ainda mais, acontece que os meios de pagamento que demandam esse floating diminuiu absurdamente. Hoje, os bancos quase não tem floating. E o que que eles faziam antes? O CDI era muito operado o dinheiro de floating, que era o dinheiro que tava flutuando ali. Como isso acabou, não acabou, mas quase acabou, os bancos não tem mais essa gordura pra ficar fazendo CDI. Então, toda a operação interbancária, via de regra hoje, ou quase toda, ela é sempre feita através de uma compromissada lastreada em título público. O que eu quero dizer com isso é que o volume de CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro, ele diminuiu absurdamente no nosso mercado de uns anos pra cá. E isso implica que, como a gente não tem muito volume nessa operação, é bem difícil eu querer calcular uma taxa de juros para o mercado operar a tal da taxa DI, com base em 5, 6 operações. Faz sentido pra você? Então, o que aconteceu? Lá no ano de 2019, já tem um tempinho, tá? Ó, vamos ler aqui esse último parágrafo. A taxa DI é o principal benchmark do mercado de renda fixa, e ao menos em tese, essa taxa é calculada com base nas negociações de CDI. Lá no ano de 2019, a B3 mudou a metodologia de cálculo pra taxa DI. Ela disse pra gente o seguinte, ó, mercado, vocês querem que eu, B3, divulgue a taxa CDI do dia? Sim, queremos, tá bom, só que pra eu, B3, divulgar, a gente vai precisar colocar uma regra na bagaça. Qual é a regra? Primeiro, naquele dia que eu for calcular, nós precisamos ter, ó, no mínimo 100 operações, 100 operações de CDI, tá? Tem de ter isso, CDI. Tem de ter 100 operações, se não tiver, eu não vou calcular, ponto final. E além disso, o volume, a soma, o total dessas operações tem de ser de no mínimo 30 bilhões de reais naquele dia. Então, a minha taxa DI, que é o principal indexador da renda fixa, será calculado com base no CDI, se, e somente se, no dia que a B3 for calcular, tivermos mais do que 100 operações, tá? E ainda assim, o volume for superior a 30 bilhões. Tiago, o que isso significa na prática? Na prática, significa que, como o volume de CDI é muito, muito baixo, a gente está tendo aí 3, 4, 5 operações de CDI por dia, tá? A B3 não calcula isso. E aí, você fala, Tiago, então, qual que é a taxa CDI? Então, a taxa do CDI, ou melhor dizendo, termo correto, taxa DI, vai ser exatamente igual à taxa Selic overprodução, tá bom? Então, quer dizer que a gente não calcula mais a taxa DI, eu quero saber a taxa DI, qual que é a taxa DI? A taxa DI é a mesma taxa da Selic over, que, portanto, como eu falei, vai estar sempre 0.10 abaixo da Selic meta. Então, olha só, Copom definiu 13,75 de meta, ah, então, tá bom, a over vai ser 13,65 e o CDI vai ser 13,65. Faz sentido isso para você? Olha só, eu quero mostrar para você isso em dados, isso em número. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou virar e vou colocar aqui no site para a gente dar uma navegada, tá? Para você ver informações do dia, é claro, que eu estou gravando essa aula. Estou aqui no site do Banco Central e aqui, no site do Banco Central, bem aqui, no comecinho, ele tem aqui, taxa Selic. Isso aqui é a meta da Selic, 13,75, tá bom? Olha só, o Banco Central divulga as informações que são, as operações que são negociadas no mercado interbancário, lastreado em títulos públicos. No dia em que eu estou gravando essa aula, olha só, ele tem aqui o fator diário, qual que é a taxa efetiva? 13,65, ponto 10 abaixo. Olha o volume de operações que teve neste dia, tá? 759 operações no mercado interbancário, tá? De modo que o volume total é isso aqui, 1,295,715,089,627,64. Então, olha só, nesse dia teve 759 operações cujo volume total é 1,3 trilhão de reais, tá? E aí, ele traz aqui a taxa média, mediana e tudo mais. 13,65 é a Selic. Se a gente vem aqui no site da Bolsa, olha aqui a Bolsa divulgando, taxa DI, 13,65. Vamos ver agora quantas operações de CDI teve nesse mesmo dia. Então, vou colocar aqui, 11 do 5 de 2023. Vou dar aqui um pesquisar, olha lá. No mesmo dia em que nós tivemos 759 operações compromissadas, lastreadas em títulos públicos federais e que a média dessas operações gerou para a gente a taxa Selic efetiva, no mesmo dia nós tivemos duas operações de CDI, duas, duas, cujo volume é 2,948,528 reais. A gente está falando de 759 operações contra duas, a gente está falando de 1,3 trilhão contra 2,9 milhão. Milhões. Pergunto, seria justo, deixa eu aumentar aqui para você, seria justo a gente calcular a taxa DI com base nas operações de CDI? Ou seja, seria razoável a gente deixar com que duas empresas ou quatro empresas, porque teve duas operações, banco A com banco B, banco C com banco D. Quatro bancos com 2,9 milhões determinasse qual seria, portanto, a regra, a rentabilidade dos títulos de renda fixa? Não, né? Então, por isso que a B3 disse o seguinte, olha, nós não tivemos 100 operações e também não tivemos 30 bilhões de volume, então não calculo a taxa DI, portanto, a taxa DI vai ser a mesma da taxa Selic Over que é 13,65 que está abaixo da Selic Meta, fechado? Então, está aqui no site da B3. Conta para mim nos comentários se você já conhecia essa regra, se esse assunto ficou claro, qual é a sua dúvida, lembrando que você pode baixar aqui essa apresentação e, claro, conhecer os nossos cursos e também se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum vídeo. Esse era o último vídeo da nossa playlist, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual tema você gostaria que eu fizesse em uma playlist boladona. Comenta aí que com base nos seus comentários a gente vai preparar mais material. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço, tchau, tchau.